Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje vou te mostrar os livros que chegaram aqui, o que eu li, o que estou lendo, aquele apanhado geral do mês de março, que vocês já conhecem e viram no último vídeo de Pukenhal aqui do canal. Mas antes então de ver, já curte o vídeo, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Bom, chegou aqui o livro da Folhinha Espírita, né, todo mês chega um livro aqui do clube Folhinha Espírita, que é um clube de assinatura, que você assina e recebe em casa livros espíritas para todas as idades. Esse daqui faz parte do Kit Folhinha Plano Mini, que é a canção do Pai João, da Fergues Editora e da Feb Editora, uma parceria entre essas duas editoras. E ele conta essa história. Essa é a história de um encontro curioso entre um ancião chamado Pai João e um rei materialista e arrogante. Os fatos que acontecem após esse encontro criam muitas dificuldades para o velho Pai João e deixam grandes lições. Venha descobri-las e aquecer o seu coração com essa terna história que fala de fé e confiança em Deus. Olha que coisa linda por dentro, gente. Eu acho tão lindos os livros infantis, olha. Lindo, né? Mas eu vou ler essa história e em breve trago mais informações para vocês. Vou postar lá na aba Comunidade, tá? Muito obrigada, Folha Espírita. Esses livros são lindos. Bom, o próximo que chegou aqui foi um pacotinho da Feb, que veio com o Reformador de Março. Olha que coisa linda. Já conversamos sobre esse Reformador lá no finalzinho de fevereiro pelo Instagram da Feb Editora, mas aqui essa revista vai falar principalmente, ela traz vários artigos que falam sobre a dor e são artigos bem interessantes, como, por exemplo, transtornos do corpo e da alma, a dor, segundo André Luiz, por que há tantas doenças, dor e sofrimento, desapega, e outros assuntos também, não somente sobre dor, como, por exemplo, Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade, recortes do além, o noticiário de outros mundos e muitos outros artigos. Aqui nós temos um sumário. E também veio aqui, nessa caixinha da Feb, o livro... Calma, tá tudo caindo aqui. O livro Dicionário da Alma, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos, da Feb. Eu achei esse livro muito legal, já tem resenha lá no meu Instagram sobre ele. Acho que eu postei aqui também na aba Comunidade. Vou ler aqui atrás pra vocês, ó. Dicionários apresentam significados e reúnem frases de grandes autores a fim de esclarecer termos e expressões, nutrindo o nosso intelecto. Esse Dicionário da Alma alimenta o espírito ao fornecer reflexões filósofos morais para mais de mil verbetes colites de obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Amizade, batalha, convívio, doença, entusiasmo, felicidade. As definições e os conceitos compilados neste volume são oriundos do pensamento de respeitáveis autores espirituais em que entrevemos a diversidade de excepções que um único termo, a luz da verdade, pode abarcar. Sejamos palestrantes ou estudantes, pesquisadores ou leitores interessados no autoaprimoramento. Temos nesta obra valioso material de referência para rápidas consultas e edificantes estudos. Aí, por dentro, é muito legal. A autora pegou 13 obras de Chico Xavier e colocou aqui o significado das palavras de acordo com os autores espirituais. Por exemplo, a gente tem aqui em Maledicência dois significados, um de André Luiz e outro de Emmanuel. A Maledicência improvisa raios inquietantes de André Luiz. Depois de Emmanuel. A Maledicência de nossa alma e de nossa boca será tremendo espinheiro a provocar-nos dilacerações e feridas. E aí, ela traz aqui no nome, olha, um numerozinho que faz referência à obra que está que está esse significado de onde ela tirou. Aqui no começo, ela traz, olha. Eu acho que eu já mostrei esse livro aqui no canal, né? No vlog. Quem viu meus vlogs já conhece esse livro por lá. Mas eu gostei bastante deste livro aqui, né? Como eu falei no vlog, é um livro, assim, pra você ir consultando aos poucos. Uma palavra por dia, umas três palavras por dia, né? Não é um livro, assim, pra você ir lendo direto porque você não vai lembrar de nada. Eu gostei bastante da proposta desse livro. Eu achei, assim, genial. Eu indico bastante que você tenha essa obra aí na sua casa. Muito obrigada, Febe. Um já apareceu, né, por aí. Já falei pra vocês. Também chegou aqui dois livros da editora Lorenz. Olha só. O primeiro é Caridade é a nossa bandeira. Estudando a mensagem de Fabiano de Cristo. Ecos das palavras de Fabiano de Cristo em psicografia de Chico Xavier. De Ayrton Xavier. Olha aqui a capa dele. Aqui no canal já tem um vídeo sobre Fabiano de Cristo, tá? Vou deixar o link pra vocês assistirem. Ele fala assim. Por mais que se fale sobre a caridade, muito se faz necessário em focá-la. Pensando-se em seu conteúdo sublime, consultando-se em sua filosofia superior, termina-se por acioná-la no comportamento diário, vivendo-a em clima de alegria. Caridade é nossa bandeira. Por tais razões, Allan Kardec, refletindo no pensamento paulino em torno da virtude por excelência, estabeleceu como lema relevante em doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. Eis por que reconhecemos no presente livro um trabalho sério e atual de reflexões em torno da caridade, ensejando considerações muito oportunas para o cotidiano de todos nós. Estudos despretensiosos resultam de observações e experiências que podem ser aplicadas para a conquista da paz íntima através da vivência espírita cristã. Bezerra de Menezes. Olha só, gente, é um livro pequeno, já quero ler. O outro livro que chegou também da editora Lorenz é Juvenilha, Orações do Silêncio de Cruz de Hermatos. Olha essa capa que bonita. Aí aqui atrás tem um poema, que é um livro de poemas. Vou mostrar para vocês por dentro. Mas aqui eu vou ler para vocês que está escrito aqui na orelha do livro. Olha, a ideia dessa despretensiosa edição nasceu da vontade de comemorarmos o 62º aniversário de nascimento de nosso pai inesquecível. Estamos diante de um verdadeiro poeta. Nenhuma das suas produções reunidas em juvenilha deixa de ter o sabor da celeste ambrosa com que se alimentam as nobres aspirações dos que tenham descido do Parnasso para trazer aos seus irmãos terrícolas esse tônico das almas bem formadas. São poemas, olha aqui. Eu já li um, abri o meu Puto Evangelho no Lar ontem com o poema desse livro maravilhoso sobre Maria de Nazaré que era o poema que eu li ontem. Lindo, né? Mas eu vou ler certinho, vou ler este também. Muito obrigada, editora Lorenz. Em breve vocês vão ver mais esses livrinhos por aqui. Bom, este mês eu finalizei esse livro aqui de Meimei que faz parte do livro de março da lista de 12 livros espíritas para ler em 2023 desse mês de março Meimei Vida e Mensagem da editora O Clarim de Chico Xavier Arnaldo Rocha e Wallace Rodrigues. É muito legal esse livro eu amei amei muito esse livro porque aqui vai contar um pouco da história de Meimei o Wallace está entrevistando Arnaldo Rocha na primeira parte Arnaldo Rocha foi casado com Meimei então ele fala como conheceu ela como ela era o apelido porque Meimei não é o nome da Irma ela chama Irma de Castro ele conta porque esse apelido de Meimei ele conta outras curiosidades também algumas encarnações de Meimei depois na segunda parte a gente tem as cartas que Meimei escrevia lá nas reuniões com Chico Xavier e outros médiuns para Arnaldo pedindo que ele tivesse coragem e ânimo para que ele não ficasse triste como ele estava triste porque Arnaldo ficou muito triste depois do desencarne de Meimei ela desencarnou muito nova com 24 anos eles ficaram casados somente 2 anos então quando ela desencarna ele ficou muito triste e aí ela escrevia cartas para ele através de médiuns contando como ela estava dando ânimo para ele pedindo para que ele não desistisse falando sobre a missão dos dois ou porque eles passaram o que eles passaram é muito bonito esse livro e eu postei um trechinho lá no meu Instagram e muitas pessoas comentaram que esse livro é maravilhoso que elas amaram também então indico demais a leitura desse livro e gente eu acho eu não lembro agora eu devia ter olhado antes de gravar o vídeo mas eu não sei se eu terminei cartilha da natureza foi nesse mês ou se foi em fevereiro mas esse livro já apareceu tanto por aqui em vlogs em outros vídeos que eu fiquei lendo ele um bom tempo então não vou mostrar ele não mas eu estou lendo isso daqui linha direta com Deus da Jusselma Coelho da editora Horizontes da Mente que é uma editora parceira da editora Fonte Viva aquela editora que eu amo que tem os livros do Miramês estou lendo esse livro aqui da Jusselma e é muito bonito eu sinto uma coisa muito boa quando eu leio esse livro assim me sinto leve sabe aqui na primeira parte a Jusselma reuniu várias mensagens de vários espíritos principalmente de Miramês que falam e esclarecem sobre a oração como a oração funciona como a gente pode orar o que pedir depois na segunda parte ela traz orações que estão ali nas obras de Miramês e outras obras do médio João Nismaya então tem oração aqui por exemplo oração pela fé para revigorar as forças na presença dos obsessores pelos prisioneiros pelos espíritos endividados num ambiente de dor pedido de socorro enfim várias orações e eu estou quase finalizando aqui eu acho que eu vou tentar finalizar hoje ou no máximo amanhã mas eu estou gostando muito estou achando lindo tá esse daqui linha direta com Deus bom eu estou lendo outros livros também mas eles já apareceram tanto por aqui que eu acho que não faz sentido eu mostrar de novo nesse vídeo que é por exemplo O Céu e Inferno estou lendo também Revista Espírita que eu mostrei para vocês já no book haul do mês passado estou lendo ainda Deus antes e depois de Jesus né acho que são esses três aí que são as minhas as minhas leituras constantes desse ano bom então foram esses esse mês eu também não comprei nenhum livro espírita mas não posso me vangloriar como me vangloriei no outro mês né que eu não tinha comprado absolutamente nenhum livro porque esse mês eu comprei outros livros que não são espíritas e eu acho que esse mês eu comprei uns 5 6 livros então esses foram os livros que chegaram por aqui que eu finalizei que eu estou lendo eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo me conta aí o que você leu neste mês de março que você gostou o que você me indica conhecer também eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero aqui no próximo vídeo do canal até mais tchau